Está na Redentor, está na bênção, agora exatamente 11 horas e 27 minutos. Estamos nesta manhã de domingo, 9 de setembro de 2018, aqui no quadro de frente com a Alison Flanck, conversando com a Mari Mussol neste projeto, explicando e falando para a gente também, para os ouvintes sobre este projeto, como é que foi criado então, por que ela criou este projeto Lendo e Aprendendo. Antes de continuar a nossa entrevista, deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, aqui na Rádio Redentor, agradecer a Lucilene, que diz assim, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, está na Redentor, está na bênção, quem mandou um recado também foi a Zenita, juntamente com seu esposo Cláudio, está na QNL, a Cleusa está na QNJ, a Maria Madalena diz, bom dia, pastor Elison, está na Redentor, está na bênção, a Cleusa diz, bom dia, pastor Elison Flanck, bom dia aos ouvintes, está na Redentor, está na bênção, vamos juntos até o meio-dia. A Márcia França também está conosco, diz, bom dia, pastor Elison, bom dia para a convidada, está na Redentor, está na bênção. Então, retornando aqui, Mari, sobre, eu queria que você falasse sobre a questão, foi, você abriu, além desse projeto, na verdade ele iniciou então, com essa divulgação, com um canal no YouTube, como é que foi? Como é que começou esse, o projeto foi junto com o canal? Olha, o canal aconteceu agora recente, tem duas semanas, tem 70 inscritos no canal. No canal eu falo de livros bacanas, eu falo, tem um vídeo, o último vídeo eu postei contando uma história, um dos clássicos da literatura infantil. E, na verdade, eu não estava pensando em abrir o canal, mas em um determinado dia, era reunião dos pais, e uma mãe me procurou, que foi da Ana Sofia Ribeiro, inclusive eu quero mandar novamente um abraço, que Deus te abençoe, abençoe a tua família muito, ricamente. E ela falou assim, olha, manda uma foto que eu vou estar fazendo a arte do teu canal, porque o seu trabalho é muito admirável, porque assim, ela acompanhou também as peças que eu faço na escola. Eu já fiz duas peças, uma inspirada nas obras de Monteiro Lubato, e a outra peça foi inspirada em um livro que se chama Uma Jovaninha Diferente, de Regina Cegamelo. Eu já fiz também vários personagens, fora a Emília e a Joaninha, que eu fui Joaninha, eu já fui também a Elsa do filme, a Disney Frozen. Então, eu acho que as crianças gostam quando você se caracteriza de um determinado personagem, as crianças gostam disso. Elas amam isso aí também, para você entrar um pouco neste mundo, e fazer parte do que elas gostam. Ok. Você já falou da importância da leitura, falou também do trabalho com as crianças, quantos anos que você está nesse trabalho, falou porque abriu o canal que fala de leitura. Eu gostaria de saber também, Mari Musson, como começou, sim, você já falou como começou o projeto Lendo e Aprendendo, e eu queria que você falasse, então, a respeito, as crianças hoje, na sua opinião, elas gostam de ler? Você que está nesse trabalho aí há algum tempo? Olha, eu preciso ser bastante sincera aqui. As crianças, elas não gostam muito de ler, mas tem alguns motivos, né? Eu posso estar citando alguns. Primeiro, eu já citei aqui um deles. A sua casa tem que ser uma casa que tenha motivação, para que essa criança comece a criar o hábito de ler na sua casa. Então, a sala tem que ter o cantinho da leitura, ou na cozinha, ou no banheiro, ou no quarto da criança. Papai e mamãe têm sempre que colocar o filho para dormir, escutando uma história na medida do possível. Eu acredito que três histórias, você contar três histórias em uma semana, ainda acho pouco, mas pode ser para um começo. Seria um bom começo, três histórias por semana. Eu acho que, eu não queria falar nesse assunto, mas eu vou ter que tocar, infelizmente. As nossas bibliotecas, muitas delas, elas... Gente, eu não queria falar isso mais. Eu vejo muitas bibliotecas hoje como depósitos. E eu fico muito triste, mas a minha escola tem uma biblioteca maravilhosa. A minha escola... A biblioteca é tão linda, é tão motivadora, que tem criança que fala, que parece um espaço de shopping, de tão linda que é. Mari, mas é só isso? É só esse espaço que tem que ser motivador? Não. Quem administra uma biblioteca precisa amar muito o que faz. É preciso se vestir de personagem? Você tem que se vestir de personagem? É preciso mudar vozes na contação de história? Usar vozes diferentes? Você precisa fazer. Então, assim, para você trabalhar no setor, primeiramente, você tem que gostar de trabalhar naquele setor. para que esse trabalho, ele possa fluir e crescer. Eu estou falando do que eu amo, do que eu faço. Eu amo tanto o que eu faço, que eu acabei, na igreja, dentro do culto, na hora do culto, eu criando esse projeto. porque eu senti a necessidade, que parece que os livros, ao meu redor, e as crianças, parece que nunca deixam de estar. Estão sempre presentes os livros e as histórias. Então, assim, esse espaço de motivação, de motivação, ele precisa acontecer. Eu acho que tem que haver uma mudança. Nós vivemos em um mundo tecnológico, assim, as crianças, elas têm acesso ao tablet, a celulares, assim, bem avançados. Então, a educação precisa crescer também, precisa evoluir, em alguma, evoluir de uma maneira que acompanhe essa tecnologia. Já pensou uma biblioteca sendo um depósito? E a criança tem um tablet na mão? Tendo, assim, tanta oportunidade? Eu não sou contra a internet, mas uma criança não pode ficar três, quatro horas segurando o celular na internet, gente. Criança tem que estar com o livro na mão. Criança tem que ler. E começa desde os primeiros anos de vida. Os bebês precisam ter contato com o livro. Agora, eu queria falar, não foi a sua pergunta, mas eu tenho uma técnica de aproximar essas crianças dos livros, né? Na verdade, quem está aí inscrito no meu canal sabe que eu uso brinquedos para atrair essas crianças, para elas se aproximarem dos livros. Na minha sala, tanto do projeto Lendo e Aprendendo, quanto a biblioteca na qual eu trabalho, tem bastante brinquedos. brinquedos, brinquedos, claro que tem o momento da contação de história, tem o momento do empréstimo dos livros, mas eu deixo as crianças brincarem, porque a brincadeira também ensina muito. Então, a brincadeira faz parte desse momento de leitura. É como se fosse um casamento. Muito bem. Agora, tem uma pergunta, chegou agora aqui uma pergunta, são 11 horas e 36 minutos, estamos conversando com a Mari Busson, falando sobre esse projeto Lendo e Aprendendo. Isso, quero agradecer aqui a Anne Busson, que também veio fazer essa parceria, que é a filha da Mari Busson. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, a Cleusa, que está dizendo, Ana, Ana Sofia Ribeiro, é a filha da, como é que é? Será que é para você? É a Ana Sofia Ribeiro, a mãe dela que abriu aqui, pediu para mim abrir o canal. Ah, então ela está dizendo aqui, a Cleusa, a Ana Sofia Ribeiro, é a filha da Kelly Ribeiro e João? Ela está perguntando aqui. Vai lá, dá uma mexida nos seus pensamentos aí. Ana Sofia Ribeiro é uma aluna da escola, e a mãe, assim, a mãe, eu não conhecia a mãe, e eu passei a conhecer a mãe, porque a mãe começou a elogiar muito o trabalho na biblioteca. Mas, então, não tem certeza, se é a filha da Kelly Ribeiro e João, não? Eu creio que sim, são eles os pais. A Ana Sofia Ribeiro, é a filha da Kelly Ribeiro e João? Eu creio que são os pais dela, eu creio que sim. Então, pode ser que seja, né? Obrigada, viu, Cleusa? Deus abençoe. A Cleusa está na QNM. Eu só sei que a mãe, a mãe da Ana Sofia Ribeiro, ela está acompanhando a entrevista. Ela está, né? Sim, com certeza. Certo. Vamos lá, 11h37, tem outra pergunta que eu quero fazer. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui, um F5, para a participação das pessoas. Oi, Franklin, muito bom dia para você, uma ótima entrevista. Agradecer a Mari, agradecer também a Rádio Redentor por proporcionar uma entrevista tão excelente, a qualidade. Isso é muito importante, desenvolvimento para as crianças, né? Vamos lá, tem uma pergunta, a Cleusa está escrevendo aqui. Deixa eu agradecer aqui a Mari Nalba, que está em Santo Antônio do Descoberto. Está dizendo aqui, Mari, esse trabalho, esse projeto Lendo e Aprendendo tem que chegar na cidade do entorno. Estamos vivendo um caos. As crianças aqui, de fato, estão perdendo esse ensinamento que é o da leitura. Aqui, as pessoas estão preocupadas mais com a internet, mas livro que é bom, poucas crianças pegam no livro hoje. Olha, eu fico muito triste em saber disso, porque o livro, ele tem que fazer parte da vida da criança, né? Hoje eu vejo tipo assim, a criança focada em coisas que poderiam, que não são talvez tão importantes para o crescimento na formação dela do que o livro. e tem que ser o livro. Então, eu queria até depois, se você quiser, deixar seus dados aqui, na rádio, porque eu queria saber como é que eu posso ajudá-la. Não é? Porque eu acho que esse trabalho precisava alcançar todas as crianças. Todas as crianças têm direito de ter acesso à leitura e de ter também um espaço motivador para que a leitura aconteça. Tá certo. Tem uma pergunta, na verdade, uma resposta, dando a resposta aqui para a nossa irmã Cleusa. Por que ela fez essa pergunta a respeito se a Ana Sofia Ribeiro é filha da Kelly, Ribeiro e João? porque ela disse que essa mesma família faz parte também da família da Jacinta. O que ela colocou aqui, é porque é a família da Jacinta. Eu não tenho assim muito contato com eles, de vez em quando só na escola. Então, já chegou a resposta aqui da Cleusa. Aqui é o seguinte, a programação é importante, ela já tem mais perguntas, é importante que a gente deixe aqui essa participação. chegou essa pergunta aqui, essa participação. Olá, sou eu, a Kelly, a mãe da Ana Sofia. Ela diz assim, queremos deixar um abraço bem grande para a Mari e desejamos que esse projeto tão lindo cresça cada dia mais. A Ana Sofia, Ana ama os livros e no Instagram e no Instagram tem muitas fotos da biblioteca da escola, a escola a qual foi citada então por você, Mari, a qual foi construída então pela escola a qual você trabalha. Aí ela diz assim, a tia Mari sempre gosta que cada livro tenha um personagem palpável, ou seja, ela ama que cada história tenha um brinquedo que condiz com a história. E aí? Aí ela diz aqui, a Cleusa está perguntando se a Ana Sofia Ribeiro é a filha da Kelly e do João, como faço para responder isso? Pode responder aqui no zap, ou Kelly, que aí eu repasso para ela, ela está ouvindo você. Ou pode gravar para ver o áudio e a gente passa para você aqui. Mas ela está te ouvindo, ela está ouvindo, aí pode dizer que a gente responde para ela. E aí, Mari? É, o que foi citado agora é verdade mesmo. Cada livro eu dou um jeitinho de encontrar um brinquedo para ser o personagem desse livro, né? Se, por exemplo assim, bonecas, eu compro muitas bonecas e vou colocando assim do lado dos livros. Então, cada livro tem, por exemplo, se fala de uma determinada menina, sabe, de uma determinada história e tem ali a boneca representando aquele personagem. Se fala de avião, tem um avião do lado. E assim, eu vou conquistando as crianças. Você precisa conquistar as crianças. Então, para você fazer com que a criança se apaixone pela leitura, você precisa usar técnicas. E uma das técnicas que eu tenho usado são os brinquedos. Há também as almofadas. Tem umas almofadas bem coloridas. da criança gostam de um espaço motivador, colorido, um espaço chamativo. Porque a criança aprende também brincando, aprende muito, a criança desenvolve muito através da brincadeira. Então, a nossa biblioteca da escola classe 1 é um espaço totalmente motivador para receber essa criança. Ele é tão motivador que... É muito engraçado, gente, quando eu chego da escola. Quando as crianças me olham, elas correm, elas abraçam, elas perguntam assim, Tia Mari, que hora eu vou ser atendida hoje? Minha turma é hoje, Tia Mari? Está no horário da minha turma. Então, assim, isso é tão gratificante, sabe? Eu me sinto assim, tão amada na minha escola, tão querida, tanto pelos meus colegas de trabalho. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para a equipe dessa escola, para a direção dessa escola e minhas colegas de trabalho também. Eu me sinto muito querida, muito amada. É muito bom quando você faz um trabalho que você gosta. eu acho que todo mundo que faz um trabalho que gosta tem um resultado positivo, como você acabou de ver aí a família da Ana Sofia falando que ela ama os livros. É muito, muito legal isso. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, na minha profissão. Muito bem. Tem mais perguntas aqui. Agora são 11h44. Vamos fazer o seguinte? Um intervalo, eu volto já. um intervalo, um intervalo, um intervalo, um intervalo, o trecho. Obrigado.